Bom, essa daqui é a válvula que é vendida no mercado, que é a bloqueadora de ar. Nós vamos ensinar como é que a gente modifica para uma válvula comum encontrada em qualquer material de construção perto da sua casa. Essa daqui nós vamos abrir para mostrar como é que é o funcionamento. Ela é apenas uma válvula de retenção comum, que vem pelo fabricante com duas molas, sendo uma de alta pressão e uma de baixa pressão. No caso, essa válvula, que é igual a essa, nós vamos abrir ela, rodar um pouquinho só para tirar a mola do local. E ela vem com uma válvula, com uma mola, que ela é de baixa pressão. Vou mostrar para vocês o que é baixa pressão, para vocês entenderem como que vai ser o funcionamento da válvula. Vamos rapidinho para não tomar o tempo. Essa é uma válvula que, facilmente com a boca, a gente consegue abrir ela. O ar está passando. No caso, se o ar passar, ele vai fazer isso aqui. Vai girar o hidrômetro. No caso, você vai pagar. Então, não pode acontecer. Porque a mola do fabricante, em baixa pressão, seria assim. Não passa o ar. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esta mola que passa o ar com a boca. Que é uma peça que é encontrada facilmente aí no seu material de construção, pertinho da sua casa. E nós vamos adaptar com esta mola. Que no caso, eu tirei um pedaço de um carburador velho, de motocicleta. Que dá para fazer uma, duas, três, até quatro adaptações dessa. Ou, nesse simples copinho de máquina de cortar grama, também te fornece a mola, que é para você fazer a adaptação. Então, você vai em qualquer loja de reparo, de alguma coisa, ou um ferro velho, e vai conseguir a sua molinha sem problema nenhum. Vamos lá, para poder mostrar qual é a eficiência da coisa. Vamos de novo colocar devagarzinho, porque ela é enroscada. Vamos remontar ela novamente. Não passa o ar. Então, vamos lá para a gente simular isso agora, para vocês entenderem como isso funciona. Certo? Nós vamos adaptar isso aqui, aqui, na entrada do relógio. No caso, não vai girar mais. E o que vocês vão pensar? A válvula está prendendo, então vai entrar menos água. Para mim, é por isso que ela economiza a água. Bom, isso não é verdade. Nós fizemos alguns testes aqui, sobre coluna de água. Tecnicamente, para vocês entenderem. Na saída lá da companhia de água, a gente tinha uma medição, uma aferição de 15 metros de coluna de 1 polegada. Quando foi medido aqui, depois do aparelho, que deveria supostamente ter uma redução, porque o aparelho estaria prendendo a pressão da água, deu perfeitamente os 15 metros de coluna, sem diferença nenhuma. Isso foi aferido com equipamentos da companhia de água. Vamos lá, para vocês verem o que é. Essa daqui, a válvula do fabricante. Nós estamos com coluna de água de aproximadamente 5 a 6 metros de coluna. A válvula do fabricante abre facilmente com apenas 4, 5 metros, 6 metros de coluna de água, certo? Produz esse barulho, que é típico da válvula desse fabricante. E nós vamos adaptar a nossa válvula, certo? Vou botar com o relógio. O que deveria acontecer, que as pessoas, ah, vai sair menos água e não vai funcionar. Funciona do mesmo jeito. E aí, qual é a situação dessa rodinha girar dessa maneira, com essa velocidade baixa? A gente vai para uma situação de física, onde você poderia correr dentro de uma piscina, você iria perceber que correndo dentro da piscina, você tem um desenvolvimento muito menor do que você correndo ao ar livre. E assim, a borboleta estaria girando em ar livre, com velocidade muito maior do que a massa gerada. O que abre essa válvula? O ar, você já viu que pela boca, se simplesmente chegar aqui... Só a pressão da boca não abre, só a massa. Quando a massa chegar, então a água vai entrar depois do relógio, onde seria permitido colocar a adaptação da válvula. Depois do relógio, ele vai manter pressurizada. Pressurizada, o ar não vai girar isso aqui, porque até a massa fazer a válvula abrir, ele já retornou para a rede. Equipamento perfeito, ideia maravilhosa. A pessoa teve uma sacada de física simples, quinta série, sexta série. Basta todo mundo agora ajudar as pessoas que não estão conseguindo adquirirem essa válvula em qualquer material de construção, trocar e a gente resolver o problema. Você vai ver que vai dar resultado. Vamos lá todo mundo correndo atrás disso aí, para fazer isso aí. O negócio é ajudar vocês. Fechou? Saindo água. Beleza. Muito obrigado.